Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal, hoje é sexta-feira, ainda não sei qual a programação do dia, mas tudo que a gente for fazendo por aqui eu vou compartilhando com vocês nesse vídeo. Vocês já podem ver que estou pronta, não consegui gravar me arrumando aqui pra vocês, porque o marido tava resolvendo umas coisas com o meu celular, mas deixa eu mostrar pra vocês agora o meu look do dia aqui no espelho de corpo todo. Hoje eu tô com um look que era uma das opções pro dia de parque, então tô com esse meu vestidinho canelado midi, a camisa amarrada na cintura só pra dar um charme, minha bolsinha nova, ó, que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas também. Essa aqui é a preta menorzinha, tá? A verde eu já usei ontem, porque eu sou assim, eu compro e já saio usando, inclusive tudo que eu já tô comprando aqui eu já tô usando, de maquiagem, cosmético, enfim. E aí esse look ficaria perfeito com o meu tênis branco, né gente? Mas a realidade é a rasteirinha de sempre, porque aquele tênis machuca muito o meu pé, tem que pôr um monte de band-aid, meia, tá muito calor aqui. Então, vou de rasteirinha mesmo, não fica muito, muito lindo, mas pelo menos fica confortável pra gente passar o dia todo aqui. Pra não perder o costume de mostrar pra vocês, aqui ó, nossa, por que que o céu, tá vendo? A nuvem, parece rastro de foguete. Mas olha, mais um dia lindo por aqui. Um solzão que tá me deixando bronzeada, viu gente? Olha que eu tiro o relógio aqui, eu tô com a marca do relógio no braço. Eu precisava realmente tomar um sol de corpo todo pra bronzear, porque eu tô precisando. Como eu disse, ainda não sei qual é a programação do dia. Parece que meu pai precisa passar no banco, não sei. Qual vai ser a programação? Pra onde nós vamos? Vamos no banco. Primeira parada vai ser banco. A primeira parada era banco, né? Mas... Aqui no mesmo plaza que tem o banco, tem uma rosa. Enquanto meu pai vai lá resolver as coisas dele, a gente vai dar uma voltinha aqui. Ele entrou no caso aqui pra ir no banheiro, antes de ir no banco. E a gente vai ficar por aqui, vendo o que temos de bom. Ontem eu fiz isso no Instagram, eu acho que eu ainda não fiz em nenhum vídeo aqui no canal, né? Mas fazer tipo um tour pela Ross, pra quem nunca veio entender mais ou menos como funciona, ó. Então ali é a porta de entrada, onde a gente entrou. Aqui tem alguns acessórios, ó. Inclusive a Marcinha comprou um brinco numa das Ross, bem bonito. Mas aí a primeira coisa que sempre tem aqui são os sapatos. Essas bolsas que ficam aqui na frente são as bolsas mais caras, mas ali, naquelas prateleiras lá da lateral, tem muita, muita bolsa ainda. Aqui são as mais caras realmente. E também sempre tem esses negocinhos com perfume. Sempre um de perfume feminino e o outro de perfume masculino. Vou mostrar alguns aqui pra vocês e os preços pra quem tem essa curiosidade, ó. Vou mostrando assim a frente do perfume, tá? E a lateral, que é onde tem o preço, obviamente, em dólar, né? Eu acho que esse aqui é masculino, viu? Será? Ixi, Marcinha já apareceu aqui com o carrinho. O que você já pegou? Ai, esse perfume aqui, o marido comprou. É maravilhoso, gente. Masculino, ó. 22 dólares da Mont Blanc. Muito, muito gostoso. Enfim, deixa eu continuar mostrando aqui pra vocês, ó. Da Burberry, por 30 dólares. O que mais que nós temos aqui? Calvin Klein, acho que esse eu já mostrei. Ó, mais um da Burberry, por 30 dólares também. Tem da Tommy. Esse aqui eu experimentei lá na loja, ó. 15 dólares, só que é o pequenininho. Esse da Duty Cabana é bem caro, né? Light Blue, 50 dólares. Olha o tamanho único dele. Ah, essa marca de perfume aqui também é super fofa. Eu não sei se são gostosos, mas eu acho os potinhos tão bonitinhos. Bom, mostrei alguns aqui de... Ó, tem até um da Versace aqui, ó. 30 e... Nossa, que caro, Jesus. Deixa eu mostrar alguns masculinos aqui pra vocês, ó. Também da Versace. 50 dólares. Abercrombie. Os perfumes da Abercrombie são bem gostosinhos, ó. E é baratinho. 15 dólares da Lacoste, por 40. Da Calvin Klein tem um monte, um monte, um monte mesmo. Ah, esse aqui... O marido também comprou esse aqui ontem. É bem gostoso. 22 dólares. Da Hollister. Também são bem baratinhos. Mas... Tem vários. Todos os gostos. Agora deixa eu mostrar um pouco da... Das bolsas aqui pra vocês e preços, ó. Como eu disse, essas bolsas aqui da frente são as bolsas mais caras. Então, ó. 90 dólares essa aqui da Michael Kors. Essa já é menorzinha, mas 100 dólares. Ó, da Kate Spade, que é a marca da bolsa que eu comprei lá na Outlet. Que eu falei pra vocês que tem na Rose, mas não tem muitas. E, ó. Também não é muito barato, não. 120 dólares. Ó, essa aqui é tipo uma pochete. Da Calvin Klein. Por 40 dólares. Que tem umas maiores. Pretas, ó. 70 dólares essa. Olha, essas assim. Essas aqui são bem tradicionais, né? Da Michael Kors. 100 dólares. Olha, essa aqui da Kate Spade. Bem grandona também. Eu tenho uma assim, só que ela é um marrom, um caramelo. Cadê o preço dessa? 120 dólares. 100 dólares. A minha que eu tenho da Kate Spade é dessa cor aqui, ó. Achou alguma coisa aí, Marcinha? Ou nada. Bolsa branca. Meu Deus, essa bolsa deve sujar, que é uma benção. 90 dólares. Vou ali depois mostrar pra vocês as mais baratinhas. Mas, ó. Só pra continuar o tour. Então, aí aqui tem sapatos. Eu confesso pra vocês que sapato é uma coisa que eu sempre passo reto. Eu nunca encontro nada pra mim. Ah, antes do restante das bolsas ali, que nós já vamos pra lá. Tem também essa parte de cosméticos que eu amo. Dá sempre pra achar coisinhas, assim, de marcas boas. Com preço baratinho, sabe? Coisas que a gente encontra na farmácia. Lojas mais organizadas. Mas a gente consegue achar aqui pra um precinho super bom. Então, eu sempre pechincho nessa parte aqui também, ó. Tem uns produtinhos que são mais de marcas mais conhecidas. Eles ficam nessas caixinhas aqui. Pra não ter perigo de furto, né? Aí sempre tem umas marcas mais... Mais caras, realmente. Aqui, ó. O que que é isso? Por exemplo. Ah, essa marca é muito boa. Estila. E eu tinha um delineador. Isso aqui... Ah, não. Isso aqui é batom. Batom, ó. Por R$3,49. Tá bem baratinho, inclusive. Nem sei porque que tá nessa caixa. Ó, quando tem essa etiquetinha assim, é que é mais barato que o normal ainda. Aí aqui, ó. Coisas de banho e de corpo, né? Então, aqui normalmente vai ter sabonete corporal, sabonete facial, hidratante, ó. Da Cetafil. Esse aqui eu tô vendo bastante em todas as rojas. R$8,00. Aí tem os grandões também. Essa marca é muito boa, ó. R$7,00. Tô vendo muita coisa da Dove aqui, ó. R$10,00. Um litro de sabonete corporal. Sabonete líquido, né? Sempre tem esses esfoliantes corporais também. Essas pomadas hidratantes em pó, tão assim, de pomada, ó. Muitos, muitos, muitos body splashes de todas as marcas que vocês imaginam. Aí tem, tipo, desde marca conhecida. Tipo, Gas, ó. Por R$8,00. E outras marcas, assim, que eu pelo menos não conheço. E aí são bem baratinhos. Esse aqui tá R$7,00. Mas você encontra de R$4,00. Às vezes, alguns até de R$2,00. R$3,00, enfim. É o que eu tô falando. É chegar aqui e fuçar. Pechinchar, sabe? Tem desodorante também. Eu comprei esse aqui pra mim, ó. Gostei tanto. É tão cheirosinho, ó. R$7,00. Baratinho. Mas eu não conheço a marca também. O que que é isso? Eu sempre vou pela embalagem, gente. Vocês também são assim? Eu vou... Eu compro os produtos pela embalagem. Eu acho a embalagem bonita. Aí eu compro. Eu achei esse aqui tão bonito. Será que é bom? Ai, eu não gostei, não. Não gostei. Aqui perto dos sapatos também sempre tem meia, gente. Aqui tem muita meia. E eu particularmente acho meia uma coisa barata aqui, ó. Por exemplo, essa meia aqui da Tommy. Vem seis pares por R$10,00. Essas devem ser tudo o mesmo preço, ó. R$10,00 e vem seis pares. Aí você encontra da Tommy, da Puma, da Calvin Klein. Tem bastante também. Não tô vendo aqui agora. Mas tem bastante adidas, fila. É marca de esporte mesmo, né? Que tem essas meias. Ó, Steve Meden é uma marca também. Bem famosinha. Essa marca se vê bastante coisa, ó. Não sei como fala ela. D-K-N-Y. Essa marca de esporte também, ó. Cinco dólares. Seis pares de meia. São meias boas, ó. Aqui achei uma da Calvin. Por R$10,00 também. Vem seis. Isso. Seis pares. Os chinelinhos. Que a Marcinha fica doida. Ela já tem trocentos mil. Esse aqui, inclusive, ela tem, ó. Esse aqui ela tem. Gente, ela tem todos os chinelinhos daqui. Juro pra vocês. Ela gosta muito. Deixa eu voltar aqui pra essa parte de cosméticos. Que ainda não acabou. Mostrei pra vocês aqui coisa de corpo. Body splash, né? Aqui sempre tem umas meninices. Então, essas tiarinhas. Bucha. Negócio pra cabelo. Escova de cabelo. Presilha tem bastante aqui. E aí, nessas outras partes também. Sempre tem maquiagem, ó. Esponjinhas. Ó. Rímel. Máscara de cílios da Maybelline. Cinco dólares. Tem esses dois tipos. Tem outras marcas também, né? Daí eu não conheço. Pincel. Cílios postiço. Ó. Vocês estão vendo? Não é nada organizado, né? Então, por isso que é uma loja de peixe em chá. Porque você tem que fuçar pra encontrar. Porque fica tudo bagunçado. Tudo meio... É meio setorizado, categorizado. Mas também é meio bagunçado. Aqui tem bastante lencinho demaquilante. Tirar maquiagem. Tem umas vitaminas ali, ó. Protetor solar. É uma coisa que a gente vê muito também. Ontem, inclusive, eu comprei um da Neutrogena, assim. De spray. Que é muito bom, né? Vocês vão... Ai. O hidratante que eu amo. Só não vou comprar porque eu já comprei. Mas vamos ver aqui, ó. 13 dólares esse. Tô comprando muita coisa da Neutrogena, gente. Eu tô apaixonada por essa linha Hydro Boost. Aí tudo que eu vejo da marca, eu compro. Sem medo pra testar. Tô muito, muito apaixonada. Comprei esse creme ali pra Marcinha também. Muito bom. Ela tá adorando. Ai. Ontem eu tinha visto isso aqui, ó. Essa marca é bem conhecida. 14 dólares. É um tônico. É com ácido e tal. Se não fosse com ácido cheio de coisarada, eu ia levar pra minha cunhadinha. Mas ela é criança. Daí não é bom ficar usando essas coisas, né? Coisas cheias de... Ah, não tem necessidade, né? Criança tem a pele boa. Então, não precisa disso, não. Mas ó, muita... Ai, eu preciso comprar uma máscara de cílios, inclusive, viu? Máscara de cílios preta. Eu tô gravando aqui pra vocês e tô de olho também. Olha que legal isso aqui. Contorno, blush e iluminador. Ah, esse aqui eu vou levar pra minha cunhadinha. Legalzinho, né? É daqueles de... De esponjinha, tá vendo? Vê se eu pego uma máscara de cílios também. Essas, tô vendo que tem bastante aqui. Essas que vêm em duas, ó. Aí eu vou pegar uma pra mim e uma pra ela. Olha, essa aqui vem em três. Cinco dólares, gente. Será que esse aqui é bom? Paris Hilton. Será que esse aqui é bom, gente? Eu vou levar uma dessa, hein? Ah, testar, né? Cair os cílios não vai. Eu acho, eu espero, né? Essa marca aqui eu gosto muito. Ó, isso aqui é um... Um bronzer meio iluminador. Três dólares. Eu já usei essa máscara de cílios aqui, ó. É bem boa, só que o aplicador dela é bem pititiquinho. Olha esse kit de pincel. Que bonito. Nove dólares. Ah, isso aqui. Graças a Deus. Eu achei, tava procurando muito um shampoo a seco do que eu uso, que é esse aqui. Essa marca e o original, que é sem cheiro. É na miniatura, pra quando eu for viajar. Eu só acho que ele foi meio usado aqui. Ele não tá tão cheio, sabe? Vou ver se eu acho outro aqui. Mas eu acho que não vai ter. Opa! Será, gente? Eu acho que é assim mesmo. Acho que ele não vem muito cheio. Vou levar um desse, pra quando eu viajar eu ter na bolsa. Ou até na bolsa, se quiser andar, né, também. Ó, mais um achadinho aqui. Isso aqui é uma sombra dessa marca Pixie. Vou levar pra minha cunhadinha. Essa marca tá super viralizada no TikTok. Daí as menininhas ficam doidas, né? E lá no Brasil não tem. Ó, 4 dólares eu vou levar pra ela. Uma sombrinha com brilho. Ela é criança, sim, mas não é tão criança, tá, gente? Ela tem... Ela fez 14 anos agora, esse mês. Ela já tá nessa fase, adolescente. Mas como eu disse pra vocês, a questão de... A ácida, essas coisas pra skincare, eu acho que não tem necessidade. Mas de maquiagem, ela super ama. Inclusive, ela ama. Nossa, achei uma outra coisa ali de... Ó, não sei o que que é da... Ai, acho que isso aqui é um mini perfume. Deixa eu ver. Tinha visto outra coisa aqui, ó. Beauty Balmy. Da Pixie também. 5 dólares, gente. Ai, é uma base. É duro é saber a cor, né? Tá dentro dessa caixa aqui, ó. Não tem como abrir. E é difícil. Coisa com cor é difícil sem testar, né? Nossa, tem bastante coisa de maquiagem aqui nessa prateleira, viu? Vou dar uma fuçada com atenção, peraí. Eu amo essa máscara de silício. Eu tenho uma novinha, por isso eu não vou levar. Mas, ó. 4 dólares e 50. Tá bem baratinho também. Essa marca aqui também é bem famosinha de hidratante labial, ó. EOS. 4 dólares. Esse aqui vem em dois. Um em bastãozinho e um em bolinha, que é o tradicional da marca. Tem umas coisas aqui que eu tô tentando ver o que que é. Nada de interessante. Esse aqui eu tô em dúvida. Só leva. Aí, passada a sessão ali de cosméticos, tem outra sessão de bolsas que eu disse pra vocês. Lá na frente ficam as mais caras. E aí, aqui tem as outras. Eles têm bolsas aqui mesmo pra isso lá da frente, mas eu não sei por que que eles fazem essa separação, ó. Mas tem muita bolsa da Guess. Ai, caiu. Essa bolsa aqui. Ó, bolsas menorzinhas. Por 20 dólares da Tomy. Essa menorzinha aqui da Guess. 30 dólares. Ó. Eu já falei isso pra vocês? Não lembro. Mas eu não sou muito fã da Guess não, gente. Não sei por que. Eu tenho um meio rancinho dessa marca. Ó, essa bolsa bem grandona da Tomy. 32 dólares. Ai, essa bolsa aqui eu amei. Eu tô namorando ela desde a última vez que eu vim, que eu já tinha visto. Ó, cinza. Ela é minha cara, não é? Mas ela não é das mais baratinhas, não, ó. 29 dólares. Essa aqui eu comprei ontem pra Ana Clara. Linda essa bolsa. De aniversário pra ela, ó. Que tá 28 dólares. O mesmo preço que eu paguei lá na Ross perto de casa. Ó, tem bolsas assim, sem monogramas, pra quem não gosta. É, 33 dólares, ó. Lisa, de couro. Bonitinha, ó. Ah, essa aqui. É a marca da minha carteira, essa. 18 dólares. Ó, essa aqui, esse modelinho tá diferente. Eu não tinha visto em nenhuma Ross, ó. 19 dólares. Ô, mãe. Marcinha tá procurando umas bolsinhas, ó. Essa aqui. 22, tá mais carinha. Aqui nessa parte de bolsa também tem essa seção com necessaires, frasqueiras, ó. Essa aqui, por exemplo, é um kit da Guess, ó. Estampadinha. Ah, não. Achei que fosse um kit, mas é separada. Só que tá sem preço, gente. Aqui, ó. 13 dólares. Ó, pra quem é da turma do Rosa. Bolsinha da Guess. Toda rosinha. Ah, gente. Se eu mostrar todas as bolsas pra vocês, eu vou ficar aqui até amanhã. Porque, como vocês podem ver, são muitas, muitas, muitas opções. Aqui já é a seção de bolsas pretas. Que são as mais amadas pela maioria das mulheres, né. Pelo menos, acho que a bolsa preta é a bolsa mais comum. Nossa, mas eu não tô achando nenhuma bonita aqui pra mostrar pra vocês. Ó, essa aqui da Tome. Até que tá bonitinha. 30 dólares. Tem grandona, mas é branca também. Queria mostrar algumas bolsas escuras aqui. Ah, essa aqui eu vi ontem. Achei um chuchuzinho também da Tome. Tipo aquela saquinha, sabe? Não sei como chama esse modelo de bolsa. 25 dólares. Ó, preta da Guess. 40 dólares. Não é tão pequenininha. Ó, essa aqui. Por. 38 dólares. Ah, essa redondinha que eu vi ontem também. Achei bonitinha essa. 23. E tem mochilinhas assim também, ó. Pra quem gosta, sempre fica nessa lateral ali, ó. Tá vendo? Mochilinha. Aqui tem pouca mochilinha nessa. Aí, passada a sessão de bolsas, começa a sessão infantil. Que ela vai até o final da loja. Isso eu tô mostrando pra vocês. Todas as horas são esse mesmo layout, tá? Então, tem uma cada esquina e todas vão ser esse mesmo layout que eu tô falando aqui. Aqui, sapatos, bolsas, aí infantil. Então, aqui vai ter tudo que é de infantil. De calçado, meia, acessórios, bolsinha, cinto, enfim. Roupas lá pro fundo. E aí, ele começa a sessão de brinquedos e coisas de casa. Então, ali pra trás é tudo coisa de casa. Então, esse é o contorno da loja. Daí, o miolo da loja, que é isso que vocês estão vendo aqui, ó. É tudo roupa. Aí, também é separado, né? Por feminino, masculino, pijama e roupa íntima ali atrás. Pra lá, é tudo masculino. Aí, tem sapato masculino, acessórios, cinto, mochila. E malas sempre ficam nessa parte do fundo lá da loja. Sempre tem malas. Então, esse é o layout da Ross. Pra quem nunca veio e tinha curiosidade de saber. E aí, eu tentei mostrar, mais ou menos, a média de preço aqui pra vocês. As coisas principais. São bolsas, né? Cosméticos. Na verdade, as coisas que eu mais olho. Porque roupas são muitas opções. Então, não tem como eu mostrar aqui pra vocês. Se eu ver alguma coisa assim que eu for pegar pra mim, eu mostro. Porque depende muito de gosto, né? Mas, tem pra todos os gostos e todos os bolsos, gente. Tem coisa bem baratinha. Tem coisa mais cara. Essa seção de pijamas é que eu amo. São muitos pijamas lindos. Deixa eu mostrar um pouco pra vocês. Eu sei que vocês gostam de pijama também. Bom, gente. É uma baguncinha organizada, sabe? Então, tem separado por tamanho. Assim, embora tenha tamanhos misturados. Juntos com o que não deveria. Por exemplo, aqui. Aparentemente, é uma arara de XL. Mas, tem um L. Tem um cabide aqui, avulso. Então, é organizadinho. Mas, ainda assim, é bagunçado. Aqui tem muito esses pijaminhos, assim, ó. Caneladinho, gostosinho. 16 dólares. Esses aqui, tradicionais, de botão, ó. 15 dólares. Esse aqui é com bermudinha. Ah, eu comprei uma dessa aqui, né? Mostrei em vídeo pra vocês. São muitas, muitas, muitas opções. Aí, tem de marca. Tem da Calvin Klein. Tem da Tommy. Tem da Juicy Coltrick também. Que é uma marca bem conhecidinha, mais cara. E tem os pijamas sem marcas. Tipo, aquele que eu... Essa camisolinha aqui que eu comprei, ó. Sem marca conhecida, eu digo, né? Daí, são mais baratinhas, ó. 10 dólares. Eu tava lá vendo pijama. E meu pai me chamou pra ver um negócio. Eu acabei vindo pro outro lado da loja. E olha o que eu me deparei aqui, gente. Na Ross também tem coisas de Natal, viu? Olha que bonitinho esse globo. 12 dólares. Tem umas decorações mais branquinhas e outras mais puxadas pro vermelho, ó. Guerlandas. 20 dólares. Que isso? Acho que é de pendurar na árvore, né? 5 dólares. Ó essa árvore aqui de pedra. De pedra ou de madeira? 12 dólares. Caixa com bola, ó. Com coisas pra decorar a árvore. Ramos. Ó. Papai Noel. 20 dólares. Olha esse que bonitinho pra pôr na cozinha. Cadê o preço dele? 16 dólares. 17. Olha esse que fofo. Vai tá embaixo o preço. Nossa, pesado isso aqui, hein? 16 dólares. Essas casinhas, ó. Eu acho tão fofa. Gostei dessa marronzinha aqui. 7 dólares, gente. Olha que gracinha. Essas caixas de presente pra colocar debaixo da árvore, ó. 13 dólares. Aqui é aquela parte que eu tinha mostrado de longe pra vocês, ó. As malas. Roupas masculinas. Sapatos masculinos. Sempre tem mais coisa de mulher do que de homem, né? Então é que esse... Essas outras araras, tudo que vocês estão vendo, é tudo coisa de mulher. E dos homens fica mais na lateral, ó. Aí tem cosméticos pra homens também. Desodorante. Creme de barba. Essas coisas. Cueca. Cinto. Mochila. Meia lá atrás também. E aqui é o corredor do fundo. São as coisas de casa. Toalha de banho. Almofada. Roupa de cama. Cobertor ali, ó. E acessórios de cozinha também tem. Coisas de decoração e utilidade doméstica também. Nessas prateleiras aqui de coisas de casa é onde a gente normalmente pode encontrar coisinhas da Lecruzé. Mas eu ainda não dei essa sorte. Ó, esse aqui é parecido, mas não é da Lecruzé, ó. 4 dólares. Se fosse branquinho, eu já ia levar. Mas rosa não tem nada a ver. Pratos, ó. Dois pratos por 5 dólares. Tem muitas tábuas de madeira aqui. Essas aqui grandonas. Eu sou apaixonada. Pena que não dá pra levar. Aqui no Brasil isso aqui ia ser uma fortuna. Mas pensa em montar uma tábua de frios desse tamanho, gente. Ia ficar um show, né? Tem muitas coisinhas de abóbora nessa época por conta do Halloween, né? 5 dólares e esse negocinho de mel. Que gracinha. Pratinhos. Ó, as minhas abobrinhas. Vendo caçando se eu acho alguma coisa da Lecruzé, mas até hoje não... Ah, eu comprei essa caneca aqui ontem. Eu amo caneca. Pra quem não sabe, eu faço coleção de caneca. Eu já comprei duas aqui nessa viagem. Porque eu tô me controlando, viu? Porque por mim eu já tinha comprado umas 10. Olha que bonitinho isso aqui. 4 dólares. Ai, gente, olha o que eu encontrei aqui pra Luna. Ela precisa de uma jardineira jeans, gente. Vocês não tão entendendo. Olha aqui, tô na sessão pet. 6 dólares esse vestidinho. Eu acho que vai servir nela. Eu vou levar, óbvio. Eu achei esse aqui muito fofo pro Natal. Mas esse só tem pititico, ó. E o calor que vai tá lá em dezembro no Brasil. Coitada. Fazer a cachorra sofrer. Ai, gente. Gente, aqui é uma outra parte que eu piro. Coisas de papelaria. Eu amo. Amo. Eu nem fico vendo muito. Porque senão eu levo 300 mil coisas desnecessárias. Porque eu gosto. Tudo esses caderninho que eu vejo assim, ó. Eu tenho vontade de levar. Mas de fato eu queria achar uma jindinha bonitinha pra usar em 2025. Ó, tem até um tenizinho perdido aqui. Infantil. 25 dólares da Tommy. Olha que fofo. Será que é o número do Heitor? 8. O dele é 8,5. Mas olha que graça, gente. Será que esse aqui vai servir nele? Ai, gente. Fala sério. Olha essa jindinha. Vem com um versículo aqui na frente ainda. Vem com uma caneta. E o preço que eu ainda não vi. 5 dólares. 5 dólares. Ai, meu Deus do céu. Acho que essa eu vou ter que levar. Gente, Marcinha tá lá dentro. Pagando as coisas dela. Eu tô sentada aqui no chão na frente da Ross esperando. Eu tô com uma dor na lombar. Precisa eu assentar. Aí, eu já tô abrindo aqui esse kitzinho que eu comprei de máscara de cílios. Pra ver como que é o aplicador. Ver se vai ser bom. Gostei da máscara de cílios, viu? Agora eu vou abrir esse aqui pra eu ver. Cheguei em casa e posso mostrar tudo que eu comprei aqui agora pra vocês. Mas ó, peguei o shampoo a seco, as máscara de cílios, hidratante, agendinha, tênis em coitor, camisetinha pra ele. Eu vou fazer um look bem mauricinho com tênis da Tommy, camisetinha da Tommy. E achei um shortinho também bem bonitinho. Não é da Tommy, mas vai compor o look dele. E aí peguei mais uma camiseta pra minha cunhada. O vestidinho da Luna. Ah, isso aqui eu quero abrir também pra ver. E achei uma camisa branca pra mim, bem bonita. Bem bonita. Depois eu mostro melhor lá em casa. Marcinha tá fazendo a gente entrar nessa loja aqui, mas não sei nem o nome, gente. Ah, tá aqui. Ah, Olis. Acho que é essa que eles falaram lá na entrada. Aqui, ó. Olis Good Stuff Chip. Diz que é tipo um mercadão, assim. Tem tudo. É. Isso. Nossa, tem comida mesmo. Nossa, gente. É realmente tipo um mercado. Tem aqui a parte de comidas. É bem grande, viu? Tô vendo decoração de Natal ali. Brinquedos pra lamá-la. Muita, muita coisa. Ó, tem até produtos de limpeza aqui. Armaceio antilíquido Downy por R$3,50. Esses de bolinha, ó. São bem famosos. R$8. Isso aqui, ó. Três vezes power, anti-odor, né? R$5,50. Bastante produtinho de limpeza aqui. Bem diferente essa loja. Eu não conhecia. Uma pausa pro almoço. Hoje é dia de apresentar Five Guys pro marido. E aí, o que você achou? Preferiu esse ou o Shake and Check? Você gostou mais desse? É. São os dois tradicionais aqui. Shake and Check que a gente comeu lá no outro outlet. E Five Guys. Gente, deixa eu contextualizar pra vocês, né? Que eu não apareci mais por aqui. Mas depois lá daquele plazo que a gente tava, que a gente parou pro meu pai ir no banco, a gente veio pra um outlet aqui. Na verdade, a gente tava indo almoçar em um outro restaurante. E aí, no caminho, a gente viu esse outlet. Paramos aí por conta do Five Guys que eu queria que o marido experimentasse. Eu vi ali no mapinha que tinha Five Guys aqui nesse outlet. E a gente parou. E aí, o compromisso pós-almoço, que inclusive é agora, acabamos de comer, vai ser andar pelas lojas, né? Eu vi que nesse outlet tem a van. Vai especialmente na van pra ver se acham um tênis pra moqueadinha. E vamos andar nas lojas aqui. Vou mostrar pra vocês os achadinhos que tiver. Muito bonito aqui, ó. Tchau. 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 pegar uma granola, mas eu não achei, então peguei bolacha mesmo. E esse Laís, não sei como fala, de barbecue é maravilhoso. Pai, pega o molhinho aí do chips, o vidrinho, ó, que a gente comprou no primeiro dia pra comer com a batata, e aí agora eu peguei essa aqui pro marido experimentar, que não tem no Brasil e eu amo também, e com esse molhinho vai ficar delicioso. Eles já tão pegando alguns petiscos aqui, ó, pra beliscar umas coisinhas que já tinha na geladeira. Bora guardar tudo isso e beliscar aqui umas gostosuras. Ó, uma das coisas que eles vão petiscar Ai, gente, o cheiro tá ruim mesmo. Como chama isso, pai? É uma carinha, não sei o nome. É presuntado? Sei lá, que isso? Prova, amor. Vai ter que provar. E aí? Não gostou? Gostou? Cebola, cadê a cebola? Gostoso. Tem gosto de quê? Não sei dizer. Tipo salame? Sardinha. Ué, mas e a carne? Mas acho que é por ser gosto de latado, talvez. Nossa, eu sei que isso não tá bonito não, hein? Eu sou muito mais a minha batatinha com um molhinho aqui. Ó, pra que complicar? isso aqui não tem não tem erro. Isso é bom, né, Mose? É. Gente, eu tenho uma novidade pra contar pra vocês. Estou gravando com a minha câmera nova. Eu não tô acreditando. Ó, temos até microfone. Finalmente chegou o cartão de memória certo, ó. Essa câmera aceita... Gente, olha esse foco. Olha esse foco. Essa câmera aceita só esse modelo de cartão de memória aqui, ó. Extreme Pro. Aí eu comprei o de 128, que era o que tinha pra entregar mais rápido pela Amazon. Chegou hoje e estou aqui. Agora eu só preciso me acostumar quando eu tô gravando olhar pra lente, né? Que é o jeito que fica bom pra vocês. E não olhar pra telinha que fica logo embaixo. Mas eu vou gravar com o meu celular rapidinho só pra mostrar pra vocês aqui essa câmera nesse vídeo. Quem tá acompanhando todos os vídeos da viagem já me viu mostrando a câmera que eu já mostrei acho que foi no segundo ou no terceiro vídeo porque assim que a gente chegou eu já comprei ela. Mas eu não tava conseguindo usar ainda por conta desse cartão de memória que está em falta em todas as lojas físicas aqui. Aí eu tive que comprar pela Amazon e levou alguns dias pra chegar. Então eu vou gravar aqui com o meu celular pra mostrar ela. Eu comprei a Osmo Pocket 3 e ela é perfeita, gente. Perfeita. Infelizmente não vou gravar o vídeo todo com ela, né? Porque eu comecei gravando com o celular mas a partir de agora a não ser esse próximo take aí só que eu vou mostrar com o celular pra eu conseguir mostrar a câmera em si mas o restante do vídeo todo aí já vai ser gravado com ela. Tô muito, muito feliz. Graças a Deus. Comprei ela no segundo dia da viagem e só agora a viagem já tá já passou da metade e só agora que eu vou conseguir começar a usar ela de fato. Eu espero muito que vocês gostem dessa nova qualidade por aqui. Deixa eu mostrar ela rapidinho. Ó, fiquei de mostrar a câmera aqui pra quem não viu o vídeo em que eu mostrei que eu tinha comprado, né? Essa aqui é a Osmo Pocket 3 a lente tá virada assim pra cima porque eu já tinha posicionado ela aqui pra começar a mostrar as comprinhas pra vocês. mas é com essa camerazinha agora que vocês vão ver a imagem do restante desse vídeo. Tô mostrando a última vez aqui, ó pelo celular e os próximos takes aí o restante do vídeo todo que vocês estão assistindo agora vai ser com essa belezinha aqui então bora abrir essas comprinhas e mostrar tudo pra vocês. Gente, bora ver as comprinhas de hoje então. A câmera, ela tem um tripézinho bem baixinho eu tenho um tripé maior só que tá lá no Brasil na minha casa no caso então eu vou me adaptando aqui com o que eu tenho, tá? Então vocês me desculpem em questão de ângulo talvez áudio porque tudo eu tô aprendendo a usar mas eu espero que eu já esteja começando do jeito certo pra não interferir aí na qualidade do vídeo pra vocês. Mas enfim vou mostrar as comprinhas de hoje como eu disse hoje nós passamos numa Ross naquele momento que meu pai foi resolver algumas coisas no banco então eu vou começar pela sacola da Ross que aí a gente vai indo de loja pra loja e eu vou compartilhando com vocês como foi o nosso dia então naquela primeira parada da Ross as comprinhas foram ai eu até já tinha mostrado pra vocês meio por cima, né? mas vou mostrar melhor agora, ó essa roupinha aqui pra Luna minha cachorrinha pra quem não sabe é uma jardineirinha jeans ai gente eu achei isso aqui tão fofo ó é pra cachorro tá vendo? então aqui fica a barriguinha pra fora e essa gente isso aqui vai ficar um charme foi 6 dólares essa roupinha aqui pra ela aí eu peguei aquele kitzinho de blush contorno iluminador pra minha cunhadinha que eu disse esse aqui foi 6 dólares vou até tirar o preço porque é presente, né? essa sombra também comprei pra ela da Pixie ai, esse aqui eu já até tirei o preço mas eu mostrei pra vocês no vídeo, né? peguei esses dois hidratantes labiais aqui eu vou dar esse de bolinha aqui pra ela e esse aqui eu vou pegar pra mim tô precisando um pra minha bolsa inclusive pra esses giz aqui que eu tô sem o shampoo a seco que eu amo usar peguei o miniatura, ó foi 3 dólares pra eu levar quando vai viajar assim eu uso bastante, né? aqui eu comprei do grandão então eu tô usando ele mas é bom ter um pequenininho às vezes precisa levar na bolsa, né? não tem muito espaço eu sempre gosto de comprar esses produtos que são os meus preferidos eu gosto de comprar em travel size que são esses pequenininhos pra quando precisa, né? a minha agendinha maravilhosa, ó vou até tirar o preço mas sabe que eu tô pensando em dar essa agendinha aqui pra minha prima? eu não sei porquê mas eu tô achando a cara dela, gente isso aqui deixa eu tirar essa etiqueta peraí voltando então a agendinha mostrei pra vocês daí comprei esse lookinho aqui pro Heitor, ó gente uma camisetinha polo da Tommy falei pra vocês que ele vai ficar um mauricinho com esse look, né? a camisetinha foi nove dólares aí essa bermudinha que eu acho que ela vai ficar grande porque ela é tamanho quatro ele usa tamanho dois mas as bermudinhas aqui elas tendem a ser um pouco mais curtinha porque é o estilo dos americanos, né? e lá no Brasil usa bermudinha maiorzinha então eu acho que tô na esperança de dar certo principalmente porque dentro ela tem esse ajuste, sabe? que você puxa o elástico ali, coloca o botão então eu tô na esperança de que sirva pra ele conseguir usar com a camisetinha que é tamanho dois então já é pra ele usar agora mesmo, né? e cadê? o tênizinho, gente tênizinho também da Tommy olha isso aqui fala sério pra quem não sabe Heitor é meu afilhado, tá? ele tem dois aninhos ai gente vai ficar muito fofo esse tênis não foi barato tá, gente? vinte e cinco dólares preço de sapatênis de adulto nem o marido comprou sapatênis pra ele nesse valor, ó vinte e quatro e noventa e nove não foi barato mas eu não resisti quando eu fiquei imaginando ele nesse look completo e tinha que ser o look completo senão não ia ter graça se eu não levasse esse tênis só os shorts e a camiseta ia usar com algum tênizinho dele não ia ficar tão estiloso quanto um tênizinho da Tommy vamos combinar? e meus cunhados eles são zero assim de ligar pra marca essas coisas vocês sabem que eu também não ligo pra isso mas eu acho fofo, sabe? e aí até mandei no grupo falei pro meu cunhado falei, você vai me matar muito se eu fizer seu filho vestir uma roupa de mauricinho dessa mas eles, obviamente eles são os amores eles falaram vai ficar lindo se você quiser fica à vontade e eu não resisti, né? olha isso aqui vai ficar muito fofo que mais que temos aqui? as máscaras de cílios ó que eu mostrei pra vocês ainda lá na loja vem três aí peguei essa camiseta de presente pra minha cunhada que é a mãe do Heitor no caso aí vai ficar todo mundo de Tommy a minha cunhada com essa camiseta o do meu cunhado a gente já tinha comprado a gente comprou no primeiro dia uma camiseta pra ele também da Tommy e azul marinho então vai ficar assim realmente a família toda e aí por último, gente eu comprei essa camisa pra mim, ó uma camisa branca ela é bem bonita ela é mais curtinha então se eu quiser usar pra fora da calça tipo assim uma camisa cropped sabe, ela não é tão curta mas ela é mais curtinha que o normal e ela tem esses bolsões aqui na frente ó ah, mostrando assim parece que não é tão bonita mas no corpo ficou bem, bem bonita ela é dessa dessa marca mais famosinha ó Steve Made nem sei se é assim que fala e ela foi 18 dólares não foi muito barata também mas eu tô nessa fase de usar camisa, né então eu acho que achei que valia a pena bom, então na Ross foi isso e aí eu comprei um negocinho de casa gente naquela Oli que eu mostrei pra vocês que a gente entrou depois da Ross ali, sabe que é uma loja tipo mercado assim que eu nunca tinha ouvido falar e aí eu encontrei essa escovinha, ó bonitinha de madeirinha com cinza minha cara acho que vai ser boa pra esfregar sapato sabe, ela é bem durona e aí vai combinar com a minha lavanderia também tô tentando abrir aqui mas depois eu vou ter que pegar a tesoura pra já tirar ela aqui da embalagem e aí depois eu mostrei pra vocês que nós acabamos num outlet, né ai gente eu tô esquecendo de olhar pra lente da câmera eu tô olhando pra tela mas enfim a gente ia almoçar num restaurante brasileiro no caminho eu vi que tinha um Five Guys queria muito que o marido experimentasse que é um hambúrguer daqui dos Estados Unidos que é um dos meus preferidos o top 1 pra mim é o Shake and Check que também mostrei pra vocês em algum vídeo anterior a gente comendo também num outlet não nesse mesmo de hoje mas em outro então o Shake and Check é top 1 pra mim top 2 Five Guys obviamente queria que o marido experimentasse os dois hoje foi dia dele experimentar o Five Guys e esse Five Guys ficava dentro do outlet então a gente foi lá pra almoçar já era 4 horas da tarde 3 e pouco da tarde nós comemos e aproveitamos que estávamos no outlet pra ficar ali e dar uma volta embora o outlet como eu já disse também em algum vídeo anterior o outlet não é o melhor lugar o lugar mais barato mas também dá pra encontrar alguns achadinhos que inclusive é o que eu vou mostrar pra vocês as coisinhas baratinhas que a gente achou lá e aí fizemos essas comprinhas isso já era 7, 8 horas da noite a gente pegou um trânsito pra vir pra casa ficamos mais de uma hora dentro do carro aí a gente só passou no mercado pra comprar algumas coisinhas que inclusive eu já mostrei aí pra vocês de comida e tal bom, então agora eu vou mostrar as coisinhas que a gente comprou por lá na Tome eu comprei uma camisetinha pra mim na Rosa a gente encontra muitas camisetas da Tome masculina só que feminina eu nunca tinha encontrado essas camisetinhas básicas sabe e aí eu encontrei essa aqui por 15 dólares na loja da Tome mesmo ali no outlet aí eu achei que tava compensando e peguei uma uma branquinha assim pra mim vocês sabem que eu uso muita camiseta branca inclusive uma pessoa aqui no canal até já perguntou se era alguma coisa da minha religião porque eu só usava camiseta branca mas eu amo amo roupa branca e aí peguei essa camisetinha aqui pra mim foi 16 dólares foi 15 dólares e uns quebradinhos e aí com essa compra da minha camiseta na Tome a gente ganhou um voucher de 5 dólares na Calvin Klein e aí a gente foi lá pra pegar mais um kitzinho desse de meia que a gente tinha comprado pro marido na Ross por 10 dólares 6 pares de meia no outlet tava saindo 16 dólares só que aí como a gente tinha esse cupomzinho de 5 dólares acabou saindo 11 então o mesmo preço que na Ross aí como ele tinha comprado um que era preta né agora comprou o branco que são essas meias bem curtinhas ele amou ele já tá usando já usou todas que a gente comprou e aí agora ele ficou com as brancas também ele tava precisando muito de meia a gente veio com essa intenção de comprar meia pra ele sabe então é um investimento que valeu a pena também o preço tava bom meias do senhor Ricardo então e as sacolinhas que a gente recebe no outlet que são essas sacolinhas mais bonitinhas que a sacolinha da Ross a gente aproveita pra guardar pra colocar os presentes né essa sacolinha aqui também da Tommy são umas camisetinhas que eu peguei pra Ana Clara mandei foto pra ela e aí eu perguntei se ela queria ela escolheu aqui as cores pra ela uma preta uma azul e uma verde igual a minha camisetinha básica e ela escolheu essas cores e a última parada foi Victoria Secrets né um tradicional aqui dos Estados Unidos eu confesso que eu não sou assim super fã eu sempre mostro pra vocês aí que eu vou pegando Body Splash na Ross na Marshalls esses sem ser de marca conhecida né que eu não ligo sendo cheiroso pra mim pode ser de qualquer marca mas aí eu tenho um creme em casa eu não sei se eu já falei isso pra vocês mas eu gosto de fazer de usar os mesmos produtos da mesma marca da mesma linha então por exemplo esfoliante hidratante e perfume sabe eu gosto de usar da mesma linha pra ter o mesmo cheiro pra não ficar misturando o cheiro passa hidratante de um perfume de outro enfim eu tenho essa frescurinha e aí eu tenho um hidratante em casa que eu gosto muito de usar mas eu não tinha Body Splash pra fazer ó a Marcinha Marcinha veio aqui gente assistir o vídeo ao vivo eu não tinha Body Splash pra fazer o conjuntinho com esse creme que eu tenho em casa por fim entrei na Victoria Secrets não encontrei o Body Splash que eu tava procurando pra fazer conjuntinho com esse hidratante que eu já tenho mas encontrei outras ah eu ia falar cadê meu esfoliante mas a câmera tá em cima do esfoliante que eu coloquei pra ficar mais altinha mas ó eu comprei essa linha aqui que eu achei bem cheirosa o I de Fig é de figo com mel parece figo com mel aí eu comprei o esfoliante que tá em cima da câmera já vou mostrar pra vocês o hidratante e o Body Splash tudo da mesma linha gente o esfoliante 1,99 vocês vão ver o tamanho do pote do esfoliante esse hidratante aqui 3,99 e o Body Splash 5,99 aí peguei dois desses desse pequenininho aqui também vou dar um pra pra Ana Clara ele tem quantos ml isso aqui 75 ml olha é bem pequenininho mas pensa no negocinho cheiroso e foi 3,99 cada um e esse perfuminho de Rolon aqui também que é super bacana pra colocar na bolsa também foi 3,99 todos eles tinha teste tá então a gente podia passar pra sentir o cheiro nada eu comprei sem saber se é realmente gostoso e aí foram esses os achadinhos da da Vitória Secret deixa eu mostrar pra vocês esse aqui é o esfoliante olha aqui esse pote por 1,99 tem 368 gramas ai gente o foco dessa câmera é sensacional né olha isso meu Deus e aí é tudo da mesma linha desse de figo com mel tanto esfoliante quanto hidratante e bora splash e gente deixa eu mostrar pra vocês mais uma coisa da câmera ó tô com uma lentezinha aqui na minha mão vou grudar aqui tá vendo que ela ampliou a imagem cadê? encaixou? deixa eu ver encaixou é uma lente wide então ela não abre tanto mas ó ela abriu bem tá vendo? aqui vocês estão vendo ali até o shampoo a seco e até o perfuminho agora com ela tá vendo? vocês conseguiram enxergar mais aqui ó os outros produtos e um pouquinho mais pra cá também ela não abre muito mas ela dá uma aberturinha enfim essas foram as comprinhas de hoje as coisinhas da Victoria's Secret da Ross Calvin Klein a minha camisetinha da Tommy ali a escovinha que eu comprei lá no mercado óleo e é isso esses foram os achadinhos de hoje agora eu vou ajeitar tudo isso guardar as sacolinhas como eu disse e me desmontar pra dormir né porque tô toda montada agora já são 21h45 já tá super tarde nossa ai o espelho que tá sujo já tava achando que era minha lente mas o espelho que tá sujo mesmo tirar essa maquiagem tomar um banho dormir descansar que amanhã temos um sabadão lindo pela frente né mami aproveitando que tô aqui no quarto agora Marcinha aqui comigo pra eu falar justamente sobre isso acabei de chamar ela de mami né e esses dias eu tava contando pra ela que eu vi uns comentários aqui nos vídeos do canal das pessoas perguntando algumas criticando porque eu chamava ela de Marcinha gente pelo amor de Deus é a mesma história que teve por eu chamar o Ricardo que no caso é meu marido de marido eu falo Marcinha pra me referir pra vocês me referir a ela pra vocês não é que eu chamo ela de Marcinha eu chamo ela de mãe se eu vou falar com ela eu falo mãe vem aqui mãe tal coisa eu me refiro a ela como Marcinha pra vocês eu não vou ficar falando assim ah gente eu vou mostrar a mãe pra vocês vou mostrar a Marcinha vocês vão conhecer ela por Marcinha não por mãe entendeu ai não sei porque que vocês complicam tanto é só um jeito de falar gente nossa teve gente falando assim nossa você chama seu pai de pai não chama sua mãe de mãe pelo amor de Deus a minha mãe a Marcinha a Marcinha falou pra eu falar pra vocês que era porque ela tinha me achado na lata de lixo por isso que eu não gostava de chamar ela de mãe tá só pra vocês entenderem o nível mas pelo amor de Deus não tem nada demais é só jeito de falar mesmo agora o marido ele tá aparecendo mais nos vídeos né agora o Ricardo tá aparecendo mais nos vídeos então muita gente sabe quem é ele mais no começo do canal pra quem tá aqui há mais tempo realmente sabe que ele nunca foi de aparecer muito afinal o canal é meu eu que decidi ter essa vida exposta né mostrar as minhas coisas e tal então não tinha nem porque ele ficar aparecendo nos vídeos e aí eu me referia a ele pra vocês como marido porque de fato ele é meu marido então vocês não sabiam quem ele era ia ficar sem sentido nos vídeos eu ficar falando ai o Ricardo isso o Ricardo aquilo as pessoas iam se perguntar tá mas quem é Ricardo então na minha cabeça sempre foi muito mais fácil eu falar o marido porque no caso é meu marido de fato ele é meu marido posso chamar ele como eu quiser no caso também tem esse detalhe né mas enfim eu acho que tem gente aí que tá complicando tanta coisa desnecessária que ficam procurando aí coisa pra pra implicar mas enfim comecei a falar sobre a Marcinha e virou isso mas eu chamo ela de mãe tá fiquem tranquilas chamo a minha mãe de mãe chamo meu pai de pai e tenho esse costume de quando eu vou me referir a eles pra vocês falar Marcinha Robertinho enfim é o meu jeito de falar né você liga Marcinha bem um pouquinho você tá amando né que todo mundo conhece agora a Marcinha Marcinha pra lá Marcinha pra cá nos comentários tá todo mundo apaixonado por ela todo mundo quer se preparam que daqui a pouco eu vou fazer um vídeo mostrando as minhas comprinhas também não é só ela não aí gente tá vendo ela tá querendo mostrar o look do dia pra vocês todo vídeo ela me vê gravando ela já quer mostrar o look do dia e agora ela tá querendo mostrar as comprinhas vocês querem ver as comprinhas da Marcinha fez muitas comprinhas muitas hoje eu consegui fazer comprinhas nossa gente aqui nos outros dias ela não conseguiu tá tadinha nossa tadinha gente gente eu não encerrei o vídeo na sexta-feira porque a ideia era que esse vlog fosse um vlog do final de semana a todo da sexta do sábado e do domingo e de fato eu gravei pra vocês o final de semana todo só que acontece que o vídeo ficou muito 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 grande eu sei que vocês gostam de vídeo longo a princípio ele tinha ficado com uma hora e meia mas depois eu acabei percebendo que ainda tinha faltado alguns takes então o vídeo ia ficar com mais de uma hora e quarenta e cinco minutos uma hora e cinquenta minutos então como eu disse eu sei que vocês gostam de vídeo longo vocês sempre me pedem isso mas um vídeo com mais de uma hora e meia é muita coisa né gente então eu acabei decidindo eu ponderei vários pontos negativos e positivos como eu sempre falo pra vocês esse trabalho aqui com o canal do youtube trabalho com a internet não é só ligar uma câmera e gravar tem várias outras coisas que envolvem tudo isso então agora pra vocês terem noção são três e quarenta da manhã eu tô desde as onze da noite quebrando a cabeça decidindo o que eu ia fazer com isso como eu disse ponderei os pontos positivos e negativos fiquei fazendo a capa estruturando o título pra ver o que fazia mais sentido manter esse vídeo longo dessa forma ou dividir ele em dois e estou aparecendo aqui agora pra dizer pra vocês que eu decidi dividir ele em dois ainda assim ele continuou um vídeo super longo com mais de cinquenta minutos assim como eu sei que vocês gostam mas foi a melhor decisão pra esse momento na sexta-feira já vai entrar o restante desse vlog então vocês já vão assistir o nosso sábado e o nosso domingo que também tá super interessante com o passeio que nós fizemos no Celebration no domingo também a gente foi no Disney Springs que é um passeio muito legal e muito bacana aqui de Orlando também mostrei pra vocês várias comprinhas teve a Outlet no sábado ainda enfim também ficou um vlog longo pra sexta-feira tá aí um vlog super interessante e aí na segunda-feira eu já vou estar no Brasil mas vocês ainda vão ter vídeos aqui da viagem que no caso vai ser o vlog do meu aniversário e também do dia que nós fomos no parque do Sea World eu sei que tem muita gente amando os vídeos da viagem então podem ficar tranquilas que ainda tem dois ou três vídeos da viagem aí pra vocês curtirem tá bom de qualquer forma eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo que eu fiz com todo carinho do mundo pra vocês tô aqui até a madrugada tentando dar o meu melhor pra vocês então não esqueçam de curtir o vídeo aqui embaixo e que ainda não for inscrito no canal já se inscrever pra não perder mais nenhum vídeo por aqui tá bom meus amores era isso um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo na sexta-feira continuação desse nosso final de semana que foi maravilhoso aqui em Orlando tá bom tchau